Olá, rapaziada! Está no ar o Papo Solto desta semana, diretamente de Brasília. Oferecimento, Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Manaus. A nossa entrevistada de hoje é a advogada, direito eleitoral e muito mais, Gabriele Bari. Bem-vinda, minha querida! Muito obrigada, tio Adão, pelo convite. Estou muito feliz em voltar aqui no seu programa, depois de quase cinco anos aí, né, tio Adão? É uma felicidade muito grande estar falando com o senhor e com todo o povo aí do Amazonas, que me traz muita saudade hoje, né, em especial, porque eu não estou aí para ir para o Festival Folclórico de Parintins. Então, é um momento que, para mim, é de um saudosismo, assim, sem descrição. Não consigo descrever. Claro! E você não perdeu a pose, não perdeu a elegância, né, o bom gosto, o vermelho, o vermelhor, né, merece até uma imagem de fundo do seu boi garantido. Eu prometo de mostrar o seu boi garantido. Um abraço para toda a nação lá em Parintins. Gabi, há cinco anos, quando a gente teve o primeiro papo solto no cenário antigo, hoje nós estamos usando tecnologia, estamos pelo Skype, e você definitivamente fixou raízes em Brasília. Quais foram os motivos que levaram essa amazonense de corpo e alma a fixar suas bases em Brasília? Bom, tio Adão, em princípio foi estudo, né, eu fui para Brasília para me aperfeiçoar. Quem me conhece em Manaus sabe que eu sempre atuei durante as eleições, mas eu não tinha uma especialidade, né, nessa área eleitoral. Eu atuava, quando chegava o momento da campanha, me aproximava ali e tinha aquela atuação, e sempre gostei muito de direito eleitoral. Mas em Manaus nós não tínhamos pós-graduação em direito eleitoral. Hoje eu acredito que já tenha, porque eu recebi aí de Manaus uma comunicação de um amigo do TRM dizendo que eles estavam aí juntos nessa missão de implantar essa pós-graduação em direito eleitoral juntamente com a Universidade Federal do Amazonas, se não me engano. Não sei se foi para frente o projeto, foi que eu recebi uma mensagem deles. Enfim, hoje eu acredito que já tenha, mas na época não tinha essa pós-graduação em direito eleitoral, e eu quis me especializar. Aliado a isso, eu fui trabalhar no Congresso Nacional, né, enquanto eu me especializava, eu trabalhava no Congresso Nacional. Trabalhei primeiro na Comissão de Turismo, na Câmara dos Deputados, depois fui para o Senado Federal, depois voltei para a Câmara, e hoje eu atuo de forma independente na advocacia e assessoria parlamentar. Eu não posso dizer que eu me fixei em Brasília em definitivo, porque eu ainda trabalho em Manaus, tenho clientes em Manaus, eu estou sempre em Manaus. Agora, infelizmente, desde março eu não vou aí, porque com essas medidas de isolamento do Covid-19, redução de voos, eu tive que diminuir as minhas idas a Manaus. Enfim, essa é mais ou menos a história que me levou a vir para Brasília. Eu fui tocando as coisas por aqui. Agora, continuando com esse papo bem descontraído aqui no Amazon Sato, a mulher, tem muita mulher atuando no direito eleitoral, né, como está o papel da mulher na advocacia em Brasília? Você que circula por aí. Olha, Tio Adão, eu sinto que ainda acontece aqui em Brasília o mesmo fenômeno que acontece nos outros estados do Brasil. Nós somos minoria. Mas aqui eu percebo que as mulheres se posicionam muito mais, eu acho que tem um ativismo maior justamente por elas terem que brigar mais por espaço. e hoje eu estou aqui em Brasília, né, brigando por espaços femininos, competindo com homens que têm aí a favor o patriarcalismo que já vem de muito tempo, mas isso não me intimida, como eu tenho certeza que não me intimida, que não me intimida as demais que estão aí, mulheres muito fortes e muito competentes com as quais eu tenho orgulho de dividir o espaço. Esse lado da mulher é muito atuante em todos os sentidos. E eu espero, né, que continue assim, que as mulheres lutem por tudo. Feminicídio, né, é a nova palavra do momento, né, as mulheres sendo agredidas em vários sentidos. E eu espero que as pessoas diminuem este impacto, menos agressão contra a mulher, e que vocês continuem fazendo a diferença em nossas vidas, porque atrás de todo homem bem-sucedido tem uma mulher firme e forte. Pode sorrir, porque eu estou puxando o saco das mulheres, né? É, hoje, tio Adão, eu entendo o que eu quis dizer, mas hoje a gente gosta de estar ao lado, né? A gente não gosta de estar atrás do bem-sucedido, a gente quer estar ao lado dele, tão bem-sucedida quanto, né? E, assim, essa questão do feminicídio nos preocupa a todas, e eu queria dizer aí, para quem estiver me ouvindo, que aquele ditado antigo que diz assim, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, é um ditado extremamente machista. E, além de machista, né? Ele é insensível, ele não tem nenhum pingo de amor ao próximo, porque se você vê que uma pessoa está sendo agredida, está numa situação ali de vulnerabilidade, é o seu dever como cristã, como ser humano, como mulher, ajudar aquela pessoa. Independente de ser uma mulher, uma criança, um homem, um idoso, se você vê uma situação dessa, você tem que interferir para tentar ajudar essa pessoa. E é isso que acontece. Se você percebe que uma mulher está ali sofrendo violência, e isso chega ao seu conhecimento, tente ajudá-la, tente mostrar que existem pessoas que podem ajudá-la a sair daquela situação, existem abrigos para acolher. Então, é muito importante a participação da mulher, e você foi empática quanto disse, em briga de homem e mulher não se enfia a colher. Então, eu vou melhorar isso que você falou. É muito jeca, né? Tem que esquecer isso aí. Tem que entrar na atualidade. Tem que esquecer. Isso aí não tem nada a ver, tio Adão. Isso aí já era. Se você vê uma violência acontecendo, você não pode ficar aí sem fazer nada, sem tomar uma atitude. Você tem que tomar atitude. Isso aí já era. Já era. E vamos usar os canais de comunicação. Grave, filme, coloca no Instagram, no WhatsApp, compartilha. Em massa, em defesa da mulher. AmazonSat, a cara e a voz da Amazônia. Pequeno intervalo. Segura a onda. Governo trabalhando sério para combater a Covid-19. O Amazonas é o segundo estado do norte com mais ações contra a Covid-19. A assistência social foi ampliada no interior. O investimento em projetos de pesquisa é recorde na história do estado. O serviço de UTI aérea foi ampliado para atender pacientes graves do interior. O hospital de combate Newton Lins ganhou a primeira ala indígena do Brasil. O governo está distribuindo mais de um milhão de máscaras e luvas que foram doados pela Embaixada dos Estados Unidos da América. E para amenizar o impacto econômico e social na população, o governo já liberou a segunda parcela do apoio cidadão. Amazonas. A nossa luta é pela vida. O mesmo asfalto cinza e quente que pavimenta o caminho de milhões de crianças até a escola todos os dias para outras milhares é o espaço de luta pela sobrevivência. E nem sempre ter um lugar para onde voltar significa ter um ar. Em muitos casos, o único calor humano que essas crianças conhecem é o da violência. E o final dessa história a gente conhece bem. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para mudar essa triste realidade. Há 30 anos, milhões de crianças e jovens puderam ser resgatados porque uma ampla rede de apoio foi formada a partir do Estatuto, quebrando ciclos de violência e dando possibilidade para que histórias com finais tão previsíveis tomassem novos rumos. Proteger a vida. Esse é o Estatuto. 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tribunal de Justiça do Amazonas. Prefeitura de Manaus. Gabi, estamos de volta. E este papo é solto por ser um papo solto. Vamos começar te cutucando, igual o caprichoso cutuca o garantido. E eu vou fazer isso com você agora. Você está muito envolvida. Você nunca pensou em entrar na política mesmo? Porque política... Eu sei que você é um ser político social. Mas eu quero saber como parlamentar. você nunca pensou em ocupar esse espaço através da Câmara Municipal, depois deputado estadual, federal. Quer dizer, nunca passou isso pela sua cabeça, que tanto ama? Eu sempre tive essas duas paixões, o direito e a política. Então, dentro dessas duas paixões, eu arrumei uma forma de atuar, que é uma forma que eu gosto bastante, que é atuar em bastidor. e quando a gente atua nos bastidores, a gente faz muita política e aprende muito com isso. Hoje, talvez, se eu pensasse em disputar um cargo eletivo, já me sentiria muito preparada para isso, porque são aí quatro anos de estudo e dedicação na prática dentro do Congresso Nacional, quase cinco, né? Já quase cinco anos. E, enfim, mas, assim, a minha atuação que eu escolhi foi essa de bastidor. Embora eu ache que todos nós temos que fazer política dentro do nosso âmbito de relacionamento, dentro de onde você vive, da sua comunidade, da área que você atua. E todos nós fazemos, de uma certa forma. É muito comum ouvir as pessoas falarem eu não gosto de política, eu não quero me envolver, a política é suja. Mas eu costumo dizer o seguinte, se você não se envolve, você também não pode cobrar muita coisa. Se você não lembra em quem você votou na eleição passada, você não vai poder cobrar daquele parlamentar, do prefeito, você não vai conhecer o que ele prometeu durante a campanha, você não vai poder chegar e dizer, poxa, você falou isso, não fez, você não vai ter essa interação. Então, eu acho que a gente tem que se envolver sim, tem que conhecer, tem que votar consciente. Se a pessoa não cumprir, você tem que cobrar. E se os bons não forem para a política, como é que a gente fica? Vão ter sempre os maus ali fazendo isso tudo que a gente vê aí, que a Operação Lava Jato revelou, e que a gente vê os escândalos aí, explodindo aqui, explodindo ali. Então, eu sou a favor dos bons entrarem na política assim, das pessoas honestas, e eu acho que é assim que a gente vai fazer a mudança. É fantástico ouvir isso de você, porque eu espero que realmente, com o seu crescimento cada vez mais na área eleitoral, e maturidade por si só, porque você é uma menina fantástica, que eu conheço, eu sou seu fã, quando você tinha 18, 19 anos, quer dizer, é uma amizade de muitos anos, você faz parte da geração do meu filho, Leonardo. Então, complementando esse clima que está na Câmara, com o ministro Barroso, com todos os nossos parlamentares, porque todos eles estão preocupados com seus municípios, porque a base atuarial de conquista de votos está diretamente proporcional à conquista dos municípios do Amazonas, e isso serve para qualquer país. Os nossos senadores, os nossos deputados federais, os nossos governadores e os nossos presidentes das associações de municípios têm circulado muito por aí, você tem visto esse pessoal por aí? Olha, tio Adão, visto, visto, assim, como a gente via nos corredores do Congresso, quando estava tudo na normalidade, né? Eu não tenho visto, porque as sessões não têm sido virtuais, enfim, mas eu sei que eles têm vindo à Brasília, que têm procurado pessoas, têm procurado se aproximar e conversar para entender o processo, mas um recado que eu gostaria de deixar aqui para os pré-candidatos é que eles não esperem que as coisas voltem à normalidade para iniciar a sua pré-campanha, né? Porque o cenário, ele não vai, assim, daqui para novembro, que é onde pensamos que vai acontecer o primeiro turno das eleições, ele não vai voltar aquela normalidade do corpo a corpo, da aglomeração, de você fazer os seus encontros, os seus seminários e reunir todo mundo ali, isso não vai acontecer. Então, as campanhas, né? As pré-campanhas, perdão, porque agora a gente está falando de pré-campanha, as pré-campanhas migraram mesmo para a rede social, assim como a gente pode dizer que está acontecendo a virtualização da vida, né? A gente está aqui numa situação normal eu estaria aí no seu programa com o senhor, como se eu já tinha me convidado e eu iria até o estúdio e a gente está aqui por Skype falando. Tantas lives que a gente vê aí acontecendo e a pré-campanha em 2020 é nisso, é a pré-campanha digital, as convenções partidárias vão ser digitais, os partidos vão ter autonomia para escolher como vão fazer, mas elas serão virtuais. Então, é isso que a gente tem que colocar em mente e os candidatos têm que meter a cara mesmo na rede social e encontrar o seu eleitor através desses mecanismos. Finalzinho do bloco mesmo e no próximo bloco a Gabriela Barili, advogada eleitoral diretamente de Brasília, vai falar muito mais eleições 2020. Com vocês, a gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto